Uma coisa que eu tenho certeza é que todo profissional de e-commerce gosta de ter aquela listinha de ferramentas para e-commerce. Ferramentas que ajudam na performance, ferramentas que ajudam na logística, ferramentas que ajudam no saque, ferramentas que ajudam na análise. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar justamente sobre isso. Eu sou o Gustavo Esteves, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no e-commerce próprio. Trouxe para vocês aqui hoje algumas ferramentas mais variadas que são importantes e podem ajudar o seu e-commerce, seja na parte de logística, performance, análise e afim. Para isso, eu trouxe e reuni algumas ferramentas aqui que eu utilizo e que a gente sempre indica que são ferramentas úteis para caramba para o analista de e-commerce no seu dia a dia. A primeira delas, eu não posso começar sem falar dela, até mesmo que a minha especialidade é o Google Analytics. Google Analytics é a ferramenta mais básica que você tem que ter para analisar o seu e-commerce desde a parte de vendas, taxa de conversão, parte de comportamento do consumidor. Tudo isso você consegue, dentro do seu Google Analytics, entender melhor como é que é o funil de vendas do seu usuário, em que etapa ele sai, em que etapa ele entra. Se você não usa o Google Analytics, o básico de tudo é começar por ela. Google Analytics é uma ferramenta muito boa para análise de dados do seu e-commerce. Paralelo a isso, tem mais duas ferramentas para a parte de análise de dados que eu julgo serem importantíssimas. A segunda ferramenta que eu trouxe aqui é a SimilarWeb. SimilarWeb é uma ferramenta muito boa para você entender como são seus concorrentes na parte de análise. Eu consigo entender com a SimilarWeb quanto meu concorrente tem mais ou menos de tráfego, esse tráfego é de qual origem, por onde a galera está chegando, quanto que mais ou menos eles têm de acesso via Google Ads, via rede social, via WhatsApp. A SimilarWeb vai permitir que eu faça essas análises. Então eu consigo colocar meus principais concorrentes dentro da ferramenta do SimilarWeb, entender esses números e falar Caramba, esse meu concorrente XYZ, ele tem muito acesso via WhatsApp e eu quase não tenho. Que estratégia então ele deve estar fazendo para conectar tanta gente a ver uma coisa no grupo do WhatsApp, ou numa chamada no WhatsApp ali, numa mensagem no WhatsApp e acessar o meu site? O que essas pessoas podem estar fazendo? Que estratégia eles podem estar utilizando? Isso tudo, isso tudo, a SimilarWeb pode te ajudar. Uma dica quente que eu sempre falo é você prestar atenção, principalmente dentro da SimilarWeb, na parte de referências, que é quais sites da internet estão apontando links para esse teu concorrente. E joga ali vários concorrentes e tenta traçar entendimentos em cima disso. Traçar entendimentos, o que eu digo aqui é você entender que tem muito tráfego concorrente Y vindo do WhatsApp. Pensa que estratégia você poderia fazer para gerar esse tráfego também. Eu tenho um outro concorrente que tem muito acesso via Facebook. O que ele deve estar fazendo? Será que esse acesso é orgânico, ou seja, é na sua própria fanpage ali? É no seu próprio Instagram? Ou esse acesso é de ads, é de anúncio? Com essa análise você consegue entender um pouquinho melhor o que o seu concorrente está fazendo e em cima disso traçar estratégias que talvez você não estava pensando antes. A terceira ferramenta que eu trago aqui é a SEMrush. SEMrush é uma ferramentaça, parceiraça nossa da e-commerce pro e do e-commerce na prática, que ajuda a gente em muito na análise de SEO e também na análise de concorrência. O que a SEMrush tem como seu principal diferencial? É você entender para, antes de traçar qualquer tipo de estratégia de SEO, você entender como que aquela palavra-chave que você está focando para criar um artigo, um conteúdo para dentro do seu site, como que essa palavra-chave é em volume de pesquisa? As pessoas utilizam mais a palavra-chave com acento ou sem acento, por exemplo. Como é que você vai trabalhar no teu conteúdo isso? Essa galera que utiliza essa palavra-chave com acento ou sem acento, qual o volume de pesquisa por essa palavra dentro do Google? Qual a concorrência? E a concorrência aqui é muito legal, porque eu tenho uma grande estratégia para você. Se você está começando agora e você analisou as palavras-chave na SEMrush e identificou que 3, 4 palavras-chave têm uma concorrência altíssima, é melhor que você faça inicialmente um trabalho focando em palavras-chave de concorrência pequena ou média, porque o seu esforço vai ser um pouco menor para conseguir fazer que a sua estratégia de SEO seja bem-sucedida. E depois, aos poucos, você vai brigando pelas palavras-chave de concorrência mais alta, beleza? Então, inicialmente isso. Mas além dessa parte aqui de palavra-chave, que é muito forte para SEO, você consegue pegar também noções de quanto que é custo por clique médio daquela palavra-chave e quem está anunciando. Então, eu consigo entender, por exemplo, a palavra TNG corrida, quantas pessoas buscam por isso, qual é o custo médio por clique em cima disso, e além desse custo médio por clique em cima disso, eu ainda consigo entender quem está anunciando para essa palavra-chave. Isso vai me ajudar a entender se eu consigo ter um budget para anunciar ali também ou se eu tenho que pensar em uma estratégia de SEO para isso. A quarta ferramenta que eu trago aqui para você agora é uma outra ferramenta também que pode te ajudar muito dentro do seu negócio como um todo. A quarta ferramenta é o Supermetrics. É uma ferramenta paga, não existe plano gratuito dela, porém, a ferramenta Supermetrics vai ajudar em muito a sua vida de analista de e-commerce. Eu já fui analista de e-commerce e eu sei como que a gente fica na parte da manhã do nosso e-commerce. Segunda-feira, então, que somam os dados de sexta a sábado e domingo, é um Deus nos acuda. Você abre o Excel e fica puxando informações do Facebook, do Google, do Google Analytics, do Google Ads, de outras plataformas que você está anunciando, e você joga tudo para o Excel para maturar isso tudo, salvar as suas fórmulas ali em cima disso, para depois de tudo isso você avisar por e-mail aos seus gerentes, seus diretores, que aquela planilha está pronta. Eu posso te garantir, porque eu utilizo isso há muitos anos, que o Supermetrics é a ferramenta que vai salvar a sua vida nesse sentido. O que o Supermetrics faz? Ele conecta automaticamente o Excel do Google, por exemplo, ao Facebook Ads, ao Google Ads, ao Google Analytics e outras plataformas, e você consegue criar regras nesse Excel para que ele atualize sozinho com todas essas métricas, todo dia, tal hora da manhã, com os dados do dia anterior, por exemplo. Então eu consigo todo dia, 8 da manhã, botar a minha planilha de Excel para atualizar com todos os dados contidos do dia anterior. Automaticamente essa planilha de Excel atualiza, e eu já consigo, inclusive, depois dela estar atualizada, mandar por e-mail com ela anexada. Olha só que sensacional. Isso vai facilitar muito a sua vida. E infelizmente é uma ferramenta paga em dólar, mas vale a pena você pensar nela como budget para o seu dia a dia do seu e-commerce. Outras duas ferramentas aqui para esse kit de ferramentas interessantes para o dia a dia do analista de e-commerce, uma delas é a Melhor Envio. Melhor Envio é uma ferramenta muito útil para o e-commerce como um todo. O que a Melhor Envio permite para você? A Melhor Envio vai permitir que você faça uma cotação entre transportadoras e exiba para o seu consumidor a opção de frete mais barata e também com prazo de entrega mais rápido. Então eu consigo fazer uma cotação entre vários transportadores e o correio e exibir para o meu consumidor só as mais baratas e que entregam mais rápido. Com isso, o meu consumidor consegue entender, e aí você, dentro do seu e-commerce, consegue também otimizar essa questão. E principal, se você talvez não tivesse budget para poder falar com uma transportadora gigantesca, o Melhor Envio vai te ajudar exatamente nesse sentido. E a última ferramenta e não menos importante é a ferramenta Webflow. O que essa ferramenta Webflow faz? Uma das questões que ela faz é um mapa de calor, coisa que julgo ser inútil. Se você sabe usar o Google Analytics muito bem, você sabe que o Google Analytics traz informações muito mais relevantes como dados de clique e interações no seu site do que, por exemplo, a Webflow traria na parte de mapa de calor. Então essa função da Webflow é inútil. Porém, ela tem duas funções que eu julgo ser importantíssimas para qualquer analista de e-commerce analisar as informações do seu negócio. Uma das funções que a Webflow traz é o vídeo recording. O que seria o vídeo recording? Eu consigo gravar a tela do usuário enquanto ele está navegando no meu site. Bem claro para vocês aqui. Eu não gravo a câmera do cidadão nem da cidadã. Eu não sei que é o Gustavo, nem sei que é o Renan que está aqui atrás da câmera. Beleza? Eu não sei. Eu sei que é o usuário XYZ. O que eu gravo é a tela dessa pessoa. Gravada a tela dela, eu consigo entender, por exemplo, por que a pessoa saiu do meu site antes de comprar. Em qual página ela saiu? Eu consigo ver o vídeo, o que traz para a gente o que a gente chama de dado qualitativo da informação do porquê que essa pessoa está saindo. Dados quantitativos que falam o que está acontecendo. E dados qualitativos, por que que isso ocorre. Além disso, a Webflow tem outra função, que é a função de pesquisa. Eu consigo fazer pesquisa com os meus usuários dentro do meu site, ou até depois de eles terem comprado. Ou até fazer uma pesquisa por e-mail para os meus usuários, entendendo melhor por que que essa pessoa comprou aquele produto e não comprou outro. Fazer uma pesquisa com os usuários para trazer de novo dados qualitativos que me ajudem a entender por que que alguma função está acontecendo ou não. Então esse foi o nosso kitzinho aqui de ferramentas úteis para o seu dia a dia como analista de e-commerce. Desde ferramentas de análise, até ferramentas que possam te ajudar. Na parte de concorrência, na parte de comportamento. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri